Salmo responsorial 24, 25 Levantai a vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me orienta e me conduz, porque sois o Deus da minha salvação. O Senhor é piedade e retidão, recordou em seu burro caminho aos pecadores. Ele dirige os humildes na justiça e os pobres ensinam o seu caminho. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, para quem guarda a sua aliança e os preceitos. O Senhor se torna íntimo aos que o temem. Ele os dará conhecer sua aliança.